Saudade Se afastou sem me explicar porquê Ferível não podia me defender O que era doce agora se acabou Não quis acreditar no meu amor Se afastou sem me explicar porquê Ferível não podia me defender Não há um dia que eu não Pense em você, pense em você Não se preocupe que eu não Vou insistir, vou insistir Eu só quero que seja feliz Isso é tudo que eu sempre quis Se não for comigo que seja Mas seja feliz É O que era doce agora se acabou Não quis acreditar no meu amor E se afastou sem me explicar porquê Ferível não podia me defender Não há um dia que eu não Não há um dia que eu não Pense em você, pense em você Não se preocupe que eu não Vou insistir, não vou insistir Eu só quero que seja feliz Isso é tudo que eu sempre quis Isso é tudo que eu sempre quis Se não for comigo que seja Mas seja feliz Eu só quero que 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 seja feliz